Música Música Que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Adormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Manda aí o que é ver? Nunca se arrependa em ajudar alguém Nunca se arrependa em estender a mão Eu sei, pessoas engravas sem memória Você faz hoje e amanhã não lembra Mas ei, o céu não sofre de amnésia A luz e uma calavera que vem do céu E mesmo que o mundo esqueça suas boas ações Os filhos e os filhos e os filhos Ah, eu tô metendo coisas sem saber A terra disseram Deus não vai com você Mentira Você tem que se esperar Essa semente é pronta E Deus sabe o teu pensado É que deve ser Quando Deus falar Todos vão com você Já entrem na batalha Eu vou decidir Eu me lembro e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você é capaz de parar Tudo isso em fração de ser Eu me lembro e todos não confiem os lados O evento que Deus vai preparar O motivo não vai acreditar Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus no endo assim Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, apenas o fim de ser A vida é Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, apenas o fim de ser A vida é Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Nunca se arrependa em ajudar alguém Nunca se arrependa em estender a mão Eu sei, pessoas engravidas sem memória Você faz hoje e a minha não lembra Mas ei, o céu não sofre de amnésia O céu conhece cada semente que você lançou E mesmo que o mundo esqueça suas boas ações Os filhos não esqueçam de seus pais Até disseram, Deus não vai acontecer Mentira Eu sabe o que eu pensado em que dera chica Quando Deus falar, todos vão vir Sair bem na batalha e vou decidir Eu me levo e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você é capaz de parar o mundo Tudo isso é a impressão de ser contigo Eu me levo e todos não vão tentar O reino que Deus vai preparar O motivo não vai acreditar Pai, entro em sua presença nessa hora Para pedir que abençoe essa pessoa Quem diz que a história terminou Na área física, financeira, espiritual A última palavra é a que vem do céu Descobri que eu não posso viver sem essa paixão Hoje tentei de esquecer e sair E vi que sem você tudo é solidão Um grande amor não se acaba assim Lá dormece e volta a florir Não posso fugir da verdade Só quem ama sente saudade E eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim E me deixou tão diferente Manda aí Manda aí o beijo Vai dar tudo certo Tá difícil esquecer Vai dar tudo certo Tirar você de mim Se a gente dobrar A nossa fé e ação Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Se a gente dobrar A nossa fé e ação Vai dar tudo certo Tá difícil esquecer Tirar você de mim Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Não pensei que esse amor Não pensei que esse amor Seja bem-vindo na minha alma de casa Usa cadeia sobre o que eu vou falar Minha situação é muito complicada Será que é verdade ou não é que eu falo de mim Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dava ver Seu adentro lendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Vi uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Certeada Certeada hein Vou arrancar isso aqui Vou arrancar só que deu uns pretinhos Vai 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 Volta e corre aqui pra todo lado A hora que nós vamos dar Espírito Santo Consolador Minha vida está Mas não do Senhor Eu quero ser Vai 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 Eu aqui sozinho Longe do meu bem Longe do meu bem